Muito bem, dona Mari Verdam, agora vamos com a Ana Cristina, que ela tem todas as informações dessa comitiva que está aqui em Três Lagoas em visita ao FN3. Olá, Isael, olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, hoje é um dia bastante movimentado aqui em Três Lagoas por conta da visita da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tepte, ela que está acompanhada do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e também do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, eles desembarcaram aqui no aeroporto de Três Lagoas por volta das nove e meia da manhã, concederam uma entrevista coletiva à imprensa e se deslocaram então para a visita às instalações da UFN3, a fábrica de fertilizantes de Três Lagoas. O presidente da Petrobras, durante coletiva, ele disse que ainda não dá para divulgar uma data a respeito da retomada da UFN3, por quê? Porque se faz necessário ainda o levantamento técnico e econômico que está sendo feito, o resultado deste levantamento, para aí então a Petrobras divulgar. Como será a retomada da fábrica? Qual o valor que é necessário para retomar a UFN3? Durante a coletiva, inclusive, eu questionei o presidente da Petrobras a respeito de como deve ser essa retomada, já que existem conversas da Petrobras com a empresa chinesa Sinopec para esta retomada. O presidente da Petrobras, ele disse que existem conversas não só com a Sinopec, mas com outras empresas, ou seja, a UFN3, ela poderá ser retomada por meio de uma parceria com outras empresas. Vamos acompanhar um trecho da fala do presidente da Petrobras a respeito desta retomada, quando eu questionei ele sobre este assunto. E logo em seguida, a ministra do Planejamento, Simone Tebbit, também falou sobre essa questão da UFN3 ser retomada por meio de parcerias. Vamos acompanhar. A Petrobras vai retomar e já está retomando. Nós estamos aqui para fazer isso. A planta é da Petrobras. Ela não vai negociar com isso. Calma. Parte do processo da análise de viabilidade econômica e da formatação de como vão ser todos os projetos de fertilizantes é a análise de parcerias. Não necessariamente com a Sinopec. Nós temos sete. Hoje, eu estava mostrando para a Simone hoje para não dizer que é só a conversa. que eu mostrei para ela, e-mails, memorandos de entendimento já assinados, com sete grupos diferentes. Da Suíça à Arábia Saudita, passando por Índia e China. Então, claro, esses assuntos são mais confidenciais e estão ainda em andamento. Mas nós temos, desde empresas que podem e querem fazer a parte do investimento de finalização dessa obra, em troca de equity, ou seja, de participação do projeto final, até aqueles que querem se juntar com a gente e ficar operando juntos essa planta ou outras plantas. Nós estávamos agora discutindo com a Iara, que é uma empresa da Noruega também, numa outra planta nossa. E há a intenção, provavelmente, de formatar uma holding de fertilizantes da Petrobras, uma nova petrofértil. Então, essa nova petrofértil ficaria com todas as participações que nós temos nessas plantas e, eventualmente, em novas plantas. E cada planta dessas pode ter um sócio diferente. Essa pode ser uma estratégia válida. Por que é que sócio é importante? Além das características usuais, de diluir risco, diminuir a exposição financeira, trocas técnicas tecnológicas, aprendizados, etc. Tem um assunto mais interessante, quarta razão, que é importante, que agora se soma a essas três. que é validar as nossas decisões. Porque o processo político, naturalmente, contesta essa nossa decisão e a própria disposição do governo Lula de fazer investimentos em fertilizantes também da Petrobras. Quando nós trazemos um sócio e ele diz, não, três lagoas, com o governo Lula, com o Simone apoiando, com o governo do Estado, com toda a configuração, é um bom negócio, vou com você. Concorda que ajuda muito a receptividade do processo da discussão? Então, diminui muito essa impedância da contestação sem sentido, daquela Ah, está fazendo o que é isso, marcou o que é o que ele falou. Não é isso. Todas as avaliações da Petrobras, todos os projetos que nós estamos entrando, especialmente os novos, eólicas offshore, que a gente não vai começar enquanto tiver uma lei, mas vai uma hora, vai bater lá, projetos de renováveis em geral, fertilizantes, petroquímica, todos a gente tem a tendência de buscar, pelo menos, uma parceria tecnológica com alguém ou, idealmente, uma sociedade, mesmo que minoritária, com uma empresa com grife naquele segmento. A pergunta que a Ana fez, eu acho que é importante. Nós temos dois caminhos, o caminho mais rápido ou o caminho mais seguro. O caminho mais rápido significa nós podemos estar tropeçando no meio desse caminho e paralisando a fábrica de novo. Já aconteceu no passado. Nós estamos optando pelo caminho mais seguro, que é rápido, ele não será demorado. Só que ele requer, obviamente, todos os cuidados. Com isso, o que nós estamos querendo dizer? O primeiro passo foi dado. A planta já está no plano de investimento da Petrobras, ou seja, não vai sair de lá. Ou seja, a gente tem que, de alguma forma, retomar. Segundo ponto importante, segundo passo é esse que está aqui. A vistoria que o presidente da Petrobras fez questão de fazer, ele não precisava estar aqui, bastaria os técnicos e os diretores de obra, de operações dele vir. É justamente para responder a pergunta da Ana. Nós vamos retomar 100%? Qual é a informação que ele vai levar para o Conselho Administrativo da Petrobras? Nós vamos ficar com 80% e dar 20% para alguém terminar e eles vão ficar sócios? Nós vamos virar sócios minoritários? Se a empresa retomar vai pagar um a mais para nós e vai ficar como sócio majoritário, isso vai depender da vistoria. O importante é que os passos já estão sendo dados e, por fim, a parte de avaliação de investimento, de viabilidade técnica, ela já está acontecendo nesse processo. Eu acho que isso é importante colocar porque este é mais um passo de alguns que virão. E eu acredito que até dezembro todas essas respostas já estarão respondidas para Três Lagos e para o Brasil. Está aí, Israel. Então, o posicionamento da ministra, do presidente da Petrobras a respeito da retomada da fábrica. Eles vão passar algumas horas nas instalações ali da fábrica visitando e no período da tarde eles vão divulgar aí um relatório, não se sabe se ainda hoje sair esse relatório completo, nos próximos dias, do que realmente deve acontecer em relação à fábrica. O que a ministra já adiantou é de que a UFN3 será retomada, não se sabe se por meio da Petrobras sozinho ou por meio de empresas parceiras. O fato é que, segundo ela, essa fábrica vai produzir fertilizantes e não será apenas uma misturadora, como era a preocupação aí de muitos Três Lagoenses. A reportagem completa a respeito da visita dessa comitiva a Três Lagoas, a gente acompanha na segunda-feira, logo pela manhã, no RCN Notícias, no portal RCN67 e no Jornal do Povo de Amanhã, também a matéria completa sobre a UFN3. É com você!